Fala rapaziada do Futejornada, parabéns ao Verdão, o Palmeiras foi campeão nessa tarde de domingo Mais um título paulista para a Bel, cara, só empilha títulos Cara, vamos falar muito sobre essa partida, tem um lance polêmico que eu vou falar com vocês Mas parabéns ao Palmeiras, vamos falar cada detalhe Se inscreva no Futejornada rapaziada, tá? Dê essa força aí pra gente, vamos continuar crescendo aí Você que é amante de futebol, você que gosta de esporte, segue o Futejornada, vamos nessa caminhada E vamos falar do time que mereceu ser campeão Parabéns ao Palmeiras por mais um título paulista Parabéns ao Abel pela campanha Sou corintiano, mas não tenho inveja, não tenho vergonha E sou humilde pra admitir o trabalho do Abel, o trabalho do Palmeiras O trabalho do Palmeiras, que o Palmeiras é o principal, né? O Abel é só mais uma peça ali, o Palmeiras que é o grande vencedor Venceu o melhor time, venceu o melhor elenco Venceu o time mais organizado, o time que mais batalhou pra estar ali Venceu o time que quis isso, que construiu isso, tá? O time que se dedicou a isso Então parabéns à instituição Palmeiras Futebol Clube Por mais esse título E vamos pra partida Palmeiras tinha perdido o primeiro jogo pro Algo Santos 2x1 Mas eu vim a semana toda falando pros meus amigos Vai ser um passeio ao Viverde Porque o Palmeiras não ia repetir duas partidas ruins daquela Se o Palmeiras jogasse um futebol mediano Seria 2x0 Como jogou um futebol bom Foi 4x0 Passou a carreta, passou o caminhão Eu falei pra rapaziada Que ia ser um atropelo E foi Os palmeirenses ficaram meio É, o Água Santa Vai dificultar esse time do interior sem responsabilidade De nada Atropelo Água Santa é um time muito limitado Muito fraco Que não ia aguentar a pressão Tá? Muito difícil o Palmeiras jogar dois jogos ruins daquele Começou a partida A escalação do Palmeiras foi Everton, Marcos, Rocha, Gomes, Murilo e Vanderlan Todo mundo conhece ali a cozinha A zona defensiva Gabriel Menino Jogou muito Jogou muito Pra mim foi o melhor em campo Zé Rafael também jogou bem Dudu Fez uma jogada do gol Não vou falar que ele jogou muito bem Mas fez uma jogada Rafael Veiga muito apagado Hendrick Fez um gol Mas nada assim além do além E Rony esforçado Esse foi a escalação do Palmeiras Começou a partida Mas as primeiras chances Foram do Água Santa Mas é aquela questão Que vocês tem que entender O Água Santa tem um time limitado E o time limitado Ele tem que ter cinco chances Pra fazer um gol Foi isso que aconteceu hoje A primeira chance mais clara Foi do Água Santa Uma defesaça do Everton Que na minha humilde opinião Ele com o Cassio É os melhores goleiros do Brasil Só que eu coloco o Everton Um pouquinho acima Que ele tá numa fase melhor Que o Cassio Então foi uma defesaça No ângulo a bola ia Ia ser um A-0 A Agua Santa E a Agua Santa teve outras chances Mas não concluiu a gol E o primeiro chute Que veio do Palmeiras no gol Foi gol Esse O Palmeiras é costumeiro A fazer isso Os outros times Empilha erros de chance O Palmeiras vai numa bola E faz E isso é mérito ao Palmeiras Não tô falando isso com desmérito Não Mas sim com mérito ao Palmeiras Então o Palmeiras fez um A-0 E se empolgou O estádio vai abaixo Comemorando Rapidamente Dudu Numa linda jogada Na lateral direita Dribla O cara Cruza E de novo Gabriel Menino Faz mais um gol Pra mim foi o melhor em campo Vamos falar sobre ele um pouquinho Destruiu no meio campo Com arrancadas Jogando livre Jogando solto A mesma função Do Danilo jogava Então o que me leva a crer Que não é só que o Danilo era muito diferente É um esquema Do Abel Que favorece o jogador que joga ali Porque o Gabriel Menino Vem arrebentando Então não é só o jogador É o esquema que favorece O segundo volante do Palmeiras Correto? O Gabriel Menino jogou muita bola Muita bola Andre que fez um gol Foi Jogou Mediano Não vou mentir Que arrebentou Não, não Quem arrebentou foi Zé Rafael e Gabriel Menino Na minha opinião A zaga muito tranquila O Água Santa Teve mais alguma chance No segundo tempo Mas não conclui ao gol Não faz o gol Palmeiras cada vez que ia Fazia o gol Fez o terceiro E fez o quarto O lance polêmico Que eu falei que ia falar Eu vou tentar deixar aqui pra vocês Tem o lance Que o Dudu era pra ser expulso Cheguei em casa Eu assisti comigo Meu Adailson Forte abraço pro Adailson Ele falou que não foi pra expulsão Mas a regra Fui ler a regra A regra diz Que não precisa ter o ato Pra ter a expulsão Precisa ter intenção E ele Deu a porrada no cara Se foi forte ou fraco Não importa Ele deu E outra coisa Eu sou sincero A expulsão do Dudu Não alteraria nada A partida Palmeiras seria campeão Palmeiras seria campeão O erro É não aceitar Que ele agrediu o adversário O erro É não aceitar Uma coisa que eu observei Não tô falando que manchou Nem nada É os fatos E contra os fatos Não há argumento O primeiro jogo Teve polêmica Contra o São Bernardo O segundo jogo Teve polêmica Eu tô subituando E hoje teve outra polêmica Porque quando seu time Tá ganhando É mais fácil Deixa eu fazer uma pergunta Se esse lance do Dudu Hoje Tivesse 1x0 Pra Água Santa E algum jogador Do Água Santa Desse uma porrada Desse no Dudu O que vocês acham Que seria? Fala pra mim A sinceridade de vocês O que vocês acham Que seria? Vermelho ou não? Como o Abel ficaria? Quero saber de vocês Como o Abel ficaria? Vocês sabem a resposta Seria vermelho E outra coisa Quando o VAR chama É pra analisar o vermelho Então o VAR entendeu Que foi pra vermelho Porque foi pra vermelho Mas o Klaus Como sempre Showman Tá ligado? Não quis expulsar Mas não interferiria em nada A vitória do Palmeiras O Palmeiras venceria fácil Mas o lance sim Foi uma agressão E foi pra vermelho Não tem argumentos Contra isso E o Palmeiras Administrou o segundo tempo E ainda fez mais um gol Uma arrancada Rony chutou Sobou pro Hendrick Um menino com muita explosão física Um talento Que vai despontar E ir pro futebol É que o menino é muito novo Mas parabéns ao Palmeiras Pelo título Ia falar Flamengo Flamengo Moio Vitor Pereira Parabéns Ao elenco do Palmeiras Parabéns pra toda instituição E todo torcedor do Palmeiras Tá? Então é isso aí O Futejornal Se inscreva no canal Tamo junto sempre